Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar achando um carro Que não tem pra venda rapaziada, é exatamente isso Galera, aqui é o seguinte, eu quero mostrar este carro aqui Acabei de achar, tem um monte na rua aqui passando É o seguinte, eles tem meio que um certo horário pra aparecer e tudo mais, tá ligado? Então é o seguinte, esse aqui é o Vapt Peyote, tá bom? Então ele, aparece alguns na rua sim, tá bom? Olha lá, outro ali galera, um azul, tô com vermelho aqui E o que que acontece? Eu vou pegar esse aqui que tá com calota, que eu achei mais bonito O que que acontece galera? Se você não achar como eu tô achando aqui na rua Tá bom? Você vai em quatro localizações que eu vou mostrar pra vocês agora Esse carro não tem pra venda Então a gente vai obter ele pra quê, irmão? Pra que você quer esse carro, irmão? Pô, então a gente vai deixar ele modded Tá bom? Vamos aproveitar que o método tá funcionando Então a gente vai pegar esse carro e fazer o modded dele Ok? Vamos jogar aí um carro que a gente tem mod Vamos jogar em cima dele Porque galera, de verdade, se o carro não tem pra venda O carro já se torna raro Se não tem pra comprar, como que a gente vai arrumar? Vamos caçar ele na rua Belezinha? Um carro antigo, é um carro muito top Então eu vou mostrar aqui pra vocês Três localidades que esse carro aparece A primeira, aqui ó Nessa localidade aqui, é a gangue amarela Beleza? Aqui, agora no final dessa rua aqui Nessa rua sem saída, é a gangue roxa Beleza? E aqui, é a gangue verde Tá bom? Nesse quadrado aqui, ele fica parado aqui Tá bom? E outro local que aparece a partir da uma hora da manhã É nessa localidade aqui, ó Tá bom? Onde tem um encontro de carros antigos Ele também aparece Então eu vou mostrar pra vocês aqui As localidades, tá bom? Tá? E normalmente Essas três localidades só aparecem À noite Tá bom, galera? Os usuários desse carro aqui no jogo Os pessoal que usa aqui Desse carro no jogo Eles É... Os NPCs aparecem mais à noite Com esses carros Ok? Então vamos lá Vamos começar pela gangue amarela Vou mostrar pra vocês lá certinho Tá certo? E já volto com vocês Bora lá Vamos lá, pessoal Tô chegando aqui, ó Já chamo um, galera De cara aqui, ó Da gangue amarela Ó, olha aqui, ó Já bem na esquina Olha aí, ó Que topzera Tá bom? Vapt Tá? Vapt peyote Já amarelo aqui da gangue Tá bom, pessoal? Olha que topzera Tá? Tá bem aqui na área do... Onde eu mostrei no mapa Bem na esquina Onde eu mostrei no mapa Tá ali, ó Na rua sem saída Tá certo? Eles aparecem de dia sim Mas a maioria das vezes É à noite, tá bom, galera? Como eu tô com um aqui, ó Eles vai começar a aparecer bastante Olha lá, ó Tem mais outro aqui Tá certo? Show de bola, ó Tunado, tá? Esses aqui Da gangue é tunado Eu não vou pegar Porque os caras vão sentar bala em mim E vamos ali Agora na gangue Na gangue Roxa Que eu mostrei no mapa Na rua sem saída Ali na rua de cima Beleza? Vamos lá Pessoal, aqui agora A gente tá chegando aqui Na gangue roxa Beleza? Ó Aqui não tem nada Eles ficam aqui no final dessa rua Tá bom? Nessa rua sem saída aqui Beleza? Aqui não tem nada E vamos agora Passar ali na verde Tá bom? Vamos lá Olha aqui, galera Chegamos na rua Da gangue verde Pode ver que já tem Os malinhos ali, ó Cara, tudo na atividade Todo mundo armado Né? A boca milhão Tá ligado? Então Então é isso Agora, firmeza Mostrei as três localidades Vocês tem que procurar, galera Realmente ele é embaçado De achar Tá bom? Troquem de sessão Beleza? Continue tentando Pegue um carro Pegue um carro antigo aí Pra facilitar O respaldo desses carros aqui Que ele é da família dos antigos Beleza? Então agora vamos lá Pro encontro de carro Já volto com vocês Pessoal Então aqui é a rua Tá bom? Onde tem o encontro de carros Provavelmente aqui Não vai ter ninguém Porque tá de dia Aqui só aparece gente aqui Só vai aparecer o Vapt aqui A partir da uma da manhã Tá bom, galera? Da uma da manhã Até as cinco e meia da manhã Às seis horas aparece O Vapt Peiote Beleza? Então eu já mostrei As quatro localizações Os horários Tá bom? Lá nas gang Normalmente Mais de... Mais à noite aparece Anoiteceu Oito horas da noite Até as cinco horas Seis horas da manhã E já começam a aparecer Apareceu o Didi aqui comigo Devido eu já tô com um aqui Fica mais fácil Mas pra aparecer É a noite mesmo Tá bom? E aqui a partir da uma hora da manhã Até as seis horas da manhã Beleza? Tô indo lá pra Arena More Vamos deixar esse carro moded E já volto com vocês Beleza pessoal? Então eu tô chegando aqui na Arena Galera é o seguinte O pessoal tá falando bastante Irmão Eu tô fazendo em última restauração E o glitch tá funcionando Tá bom? Então galera Eu vou fazer aqui ó Em última restauração Tá? Eu não... Do jeito que eu peguei o carro lá Na rua como eu mostrei aí no vídeo Passei na localização E vim pra Arena Beleza? Vou dar uma setinha pra direita aqui Eu vou fazer pelo Bandito Tá bom galera? Aqui não tem nada a ver também Eu poderia fazer De carro pra carro Eu vou fazer com o Bandito Eu quero fazer com o Bandito Eu vou fazer com o Bandito Tá bom? Então com o Bandito é como? A gente vai aqui ó Larga o carro aqui Vem no nosso Bandito Mod Aliás Está funcionando Tá bom? Método exclusivasso aí do canal Graças a nossa quadrilha Monstra Tá certo? E trouxe aí o método aí Show de bola de fazer o Bandito Mod Beleza? Então tá funcionando Faça o seu Bandito Mod Antes tá? Que a Rox vem aí Tira o hit aí Beleza? Acessou o Bandito sai Pode sair Não faz modificação nenhuma Agora a gente vem aqui E liga nos nossos contatos aqui Tá bom galera? Do Simon Do Sharon Do Martin Beleza? Vou ligar no do Simon Vou solicitar o serviço Tá certo? Vou esperar ele me mandar aqui Beleza? E a gente vai deixar o nosso Vapt Peiote Que é um carro antigo É um carro lindo É um carro top Não tem pra vender Então não perca tempo Molecada Vai Faz aí Vai lá atrás E adquira o seu Pra sua coleção Beleza? Vale muito a pena Chegou o serviço aqui Que a gente solicitou Dá um clique no convite Cliquei Pronto Dá um clique pra aceitar o serviço Tá bom? Vou segurar Start Né? Ou Option Se tiver no PS4 Beleza? Solta o Start E clica no convite Beleza? Na sequência Ó Deu certo Escutei o barulho do clique E aparecer o menu de pause Beleza? Então deu certo Tá? Agora eu vou fechar o menu E já apertando seta pra esquerda Bem rápido Aperta bolinha ou B Né? Se tiver no Xbox E fecha o menu E seta pra esquerda Bem rápido Fecha o menu E seta pra esquerda Bem rápido Vamos lá Ó Ó Pronto O mod Funcionou Em última localização Tá bom galera? Então É É Funciona Tá? É Não precisa nascer no bunker Tanto o de carro pra carro Como o de É Do bandito Pro carro Eu Galera Eu não vou falar o nome Da galera que falou aí Nos comentários Que tava funcionando assim Em última localização Porque foram vários Então A todos que falou aí Pro irmão aqui e tal Valeu Brigadão Testado Aprovado Realmente não precisa nascer no bunker Tá bom? Fechou? Tamo junto E olha só Que beleza de VaptPay Ótimo Então vai arrebentando no botão de like Vai lá Conquista o seu carrinho Vai pra luta Que é muito top Esse carrinho Que não tem pra vender Tá bom? É raro sim Vai a merda Quem fica Não os caras não pessoal Tem uns caras que ficam xingando Não é mano Esse carro não é raro Não é raro por que? Se ele não tem pra vender Eu me considero raro Tá certo? Então tu respeita a minha opinião Eu respeito a sua Tem gente que tá falando muita merda E tá ouvindo também Porque eu não vou ficar sendo ofendido Sendo massacrado ali Só porque eu tenho minha opinião Caralho Eu tenho minha opinião Pra mim é um carro raro Ele não tem pra vender Ele é raro Ele é bonito É show de bola Tô trazendo pra vocês Que eu acho que vocês Têm que ter sim Porque vocês é colecionador Eu gosto de carro raro Ô irmão Gosto muito Então vocês tem que ter Porque é um carro Que não tem pra venda Eu acho ele lindo E maravilhoso Então rebenta no botão de like Desde agora Muito obrigado A você que tá comigo Há mais tempo E a você que tá chegando agora Por acaso gostou do conteúdo Achou bacana Se inscreve Deixa o like Seja muito bem-vindo E tamo junto Faça uma pequena alteração No seu carrinho aqui Tá bom galera É... Deixa eu ver aqui O capô Capô não Ó dá pra fazer vários tipos de alteração Tá bom galera Tem várias paradas Beleza E aí é só vocês Né... Tá fazendo uma alteração aqui E deixar da forma que vocês quiserem Beleza O meu acabou perdendo o teto Tá bom galera E... Eu não sei se tem opção de pôr de novo Né... Eu acho que não tem Né... Não tem A gente tem que fazer com o panto Tá bom Se jogar o panto nele aqui Que eu já trouxe aí Como trazer carros Do... Né... Lá do modo história Pro online Né... Não trazer Criá-los aqui Né... Como eu falei lá no vídeo Então se você jogar o panto Nesse Vapt peiote Ele fica com A capota Tá bom galera Aqui eu não tô achando aqui De verdade Né... O capô não é Aqui tal tal Não tem Tá bom Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a alteração aqui Vou rebaixar ele E pronto Vai tá salvo Depois eu jogo o panto aqui Faço o esquema que eu já ensinei no canal Tá... Beleza Então show de bora Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau, tchau.